Oi! Ei, Ana! A outra? A outra, você foi? Não, eu quero outra, eu quero outra! Não bote mais não! Tomara que o seu pai apareça! Ei, Ana! Bora sair dele aí, Ana! Ah, você fica brigando mais para o cachorrão! Só mais um! Só sobe ou para mim, né? Não, não! Só sobe o cavalo, hein? Só sobe o cavalo! Tá certo! Bote para ele! Não faz isso, Ana! Brigou! Brigou! O romance dele! Eu tava mais para o cachorrão aí! Ficou um ralinho? Foi, Ana! Dizendo que foi para o cachorrão! O Paulo cachorrão está brigando agora com o povo? Ah! Ele está aqui, homem! Vai! Leve! Vamos para casa! No braço, papai! No braço! Não dá um carro de mão para levar ele? Não, velho! Porque ele não vai levar o seu carro, velho! Vai acabar o meu carro de mão! Vai não! Mola ainda esse carro de mão! Toma! Olha! Tem dois, velho! Vai aqui, velho! Bora! Ah, meu Deus do céu! Ei, ei, ei! Você vai morrer, homem! Vou assim, rapaz! Ô situação! Lala, rapaz! Você vai assim! Tem certeza? Após mora! Segure! Ah, meu Deus do céu! Segure! Travar! Chegamos, graças a Deus! Até que enfim! Levou em casa! Levou em casa! Levou em casa! Levou em casa! Vai, homem! Vou deixar o carro, velho! Vou deixar o carro! Lights! E aí, eu estou com o carro! É... Vou deixar o carro, velho! Ah! 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 Ah!